Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai tá mexendo aqui fora, mas não é aqui na entrada de casa, tá gente? Nós vamos mexer aqui na escada. More down, hein? Oi pessoal! Tudo bem? Gente, ó, nós vamos arrumar essa escada aqui, ó, que desce ali pro meu salão. Deixa eu mostrar pra vocês aqui bem rapidinho. Porque aqui, gente, ó, onde o David tá pisando é muito alto. Mede aí, David, quanto que tem de altura esse degrau aqui. É o mais alto, né? 30 de altura, gente. É muito alto. A minha mãe é baixinha, eu subo com a Esther também. E é ruim não, acho que é só esses dois aí, que tá o mais alto. Aí, vê os outros aí. E aí, gente, é muito ruim, é perigoso até a gente cair. Inclusive, nós fizemos esse ralo aqui, pra quando eu lavasse meu quintalzinho aqui, a água ia escoar pra cá pra não descer a escada. Mas aí, a gente fez esses dois degrauzinhos pra cá e, ó, gente, tá atrapalhando aqui. Então, o que que o David vai fazer? E a gente já vai igualar esse degrau aqui com a rampa. Então, vai ficar uma coisa só e o degrau vai começar aqui. Isso aqui é desse lado aqui, tá bom? E aí, a gente vai arrumar esses degraus aqui, pra deixar eles mais arrumadinhos, mais igualzinho. E deixar bonitinho aqui, né, gente? Mas aí vai acabar que vai aumentar um pouquinho ali pra baixo, mas não tem problema. Mas vai ficar uma coisa melhor, mais segura, tá bom? Então, é isso, gente. O vídeo de hoje vai ser esse aqui, mexendo na nossa escada. Já aproveita e se inscreve, se você ainda não for inscrito no canal. Deixe seu joinha aí, pra nos ajudar com o canal. E compartilha e comenta esse vídeo aí, tá bom? Bora lá. Mas qualquer coisa, o Victor ajuda também a pegar a areia lá. Vamos lá pra Dubai. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Sassana aqui, gente, ó Eu vou fazer ele de um jeito que uma cliente minha, amiga minha, me ensinou Vamos ver se vai dar certo, porque ela me ensinou pra fazer na airfryer Eu nunca fiz na airfryer Então eu vou fazer pra ver se vai ficar bom Aí depois eu mostro pra vocês aí, tá bom? Então bora lá, gente Música 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 Bom, gente, ó Vou jogar um pouquinho aqui de chimichurri Né? Ela falou, coloca o tempero que você quiser Então eu vou usar o temperinho que eu tô acostumado, né? Provavelmente eu não vou fazer tudo Esse... Esses... Esses filézinhos, né? Aqui é o sal Música 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 Páprica defumada, acho que só pra dar uma corzinha Joguei limão, é como vocês viram Mais um pouquinho de vinagre Eu uso vinagre mesmo só pra lavar, tá, gente? Mas eu gosto pra dar um gostinho também Ah, e ela falou pra colocar um pouquinho de mostarda Tô usando essa mostarda aqui dessa marca Cepera Acho que é assim que se fala Eu não ligo muito a marca não, gente Essas coisas assim que é ketchup e mostarda Eu compro... É... Mais... O mais baratinho, né? Ó, não sei a quantidade exata Mas eu creio que é só um pouco Só pra dar um gostinho, né? Ah, nem sei se eu tô colocando muito Agora, gente, mexe tudo Bom, parece que vai ficar muito bom, hein, gente? Vamos ver, né? Eu compro esses filézinhos, gente Mas aí eu costumo cortar eles E fazer... Tipo estrogonofe, sabe? Eu corto aí os pedacinhos, só esses cubinhos Que eu acho mais prático comprar assim Já cortar os pedacinhos Do que comprar um peito de frango E cortar, né? Os cubinhos Aí eu gosto de fazer assim Que eu acho mais fácil Agora eu vou colocar no airfryer Por 15 minutinhos Vou virando Pra ver como é que vai ficar, ó Vamos ver, gente Será que vai ficar bom? Bora lá Deixa eu pegar aqui Essas... Gente, eu nem mostrei pra vocês Que eu comprei essa forminha de silicone Aqui, né, ó Eu comprei Só que ela ficou pequena, gente Acho que tinha que ser uma maior Mas eu vou fazendo ela assim mesmo Comprei essas folhas aqui de papel Pra colocar Porque não suja muito o cisco Eu não quero estragar a minha airfryer nova, né? Então vamos Dar uma... Uma cuidada, né? Pra ela durar mais tempo Deixa eu pegar aqui Agora vamos lá Vou colocar Esse papel, gente Ele é mais pra colocar coisa mais seca Tipo steak Hambúrguer Umas coisas assim Frango que solta muito molho Não é muito bom Porque ele vai rasgar a folhinha, né? Mas eu vou colocar assim mesmo, né? Porque aí não suja tanto a minha forminha de silicone Vamos ver aqui Nossa, gente Isso aqui tá com um cheiro maravilhoso Tá com a cara de que vai ficar muito bom Vamos lá, né? Boa sorte Quem faz... De vocês aí, gente Quem faz esses filézinhos sassami Como é que vocês contam? Fala pra mim aí Deixa a receita de vocês aí Como vocês fazem Pra me ajudar, né? Quem sabe eu vendo aí Eu não faço de uma forma diferente, né? Ó, gente Minha airfryer Eu sempre deixo ela aqui, ó Em 200 graus Porque eu acho mais fácil, tá? Então vamos lá Vou pôr... Vou pôr 10 minutinhos E aí eu vou... Nossa, tá... Parece que eu não ferrujar aqui, gente Já... Meu Deus Ah, não Nossa, gente Tem um negocinho aqui Eu nem tirei, olha Tá querendo enferrujar mesmo, gente Aqui, olha isso Pouco tempo de uso Bom, enfim Agora eu vou deixar ela aqui Né? Fritando E depois eu volto aqui E mostro pra vocês como que ficou ela Se deu certo Se ficou bom Gente, enquanto isso Eu vou... Cozinhar Um pouquinho de feijão Aqui na minha panela E eu vou usar Isso aqui, gente Jabá Vou cortar Acho que a metade Vamos ver o tanto que vai dar E eu vou aproveitar Que eu tô com 2 quilos de feijão, hein, gente Vai vencer agora dia 8 Hoje é dia 5 Vai vencer dia 8 E eu tô com medo Pra não perder o feijão, né? Então eu vou cozinhar E vou colocar isso aqui dentro Que fica muito bom, né? Então eu vou colocar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Gente, eu esqueci De dessalgar o jabá Eu já tirei umas 20 águas aqui Mas ele ainda tá salgado Eu vou esperar mais um pouquinho aqui Pra poder colocar ele no feijão Se eu não cozinhar hoje Eu cozinho amanhã, né? Mas eu vou tentar cozinhar hoje ainda Que aí amanhã Esse feijãozinho já tá pronto, né? Esqueci, gente Gente Enquanto isso Eu vou lavando essa loucinha aqui, ó Porque é pouco Então pra não deixar acumular, né? Eu vou já lavar aqui, né? E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou ver aqui junto com vocês, tá vendo? Deixa eu tirar esse fio aqui do celular. Ó, gente, aparentemente parece que ficou bom, ó. Ó, eu acho que não tá cru por dentro não, pessoal, tá vendo? Parece que ficou bom. Vou experimentar esse pedacinho aqui e aí vamos ver se ficou bom. Mas eu acho que ficou bom, porque se deixar muito, eu acho que ele vai ficar muito seco, né, ó. Mas parece que ficou bom, não tá cru. Eu vou dar mais uma, abrir um pedacinho de cada um aqui pra ver se ficaram todos bem assadinho, né. Deixa eu experimentar esse pedacinho aqui pra ver. Tá ótimo, gente. Ó, não tá cru. Tá bom. Tá muito bom. Todos estão, tá vendo, ó. Não ficou cru por dentro. Tá muito bom. Mas, eu sou do tipo de pessoa que eu sou meio cismada. Eu acho que vou deixar mais uns cinco minutinhos. Mas parece que tá bom. Eu vou virar. Vou deixar aqui, ó. E eu vou deixar mais uns cinco minutinhos, gente. Aí eu creio que vai ficar melhor ainda, né. Soltou essa aguinha, né. Aqui, ó. Que é do frango mesmo, né. Ó. Não dá pra fritar muito, senão ele vai ficar muito seco, né. E fica ruim. Mas como ele tá com esse caldinho aqui no fundo, ó. Eu creio que vai ficar bom. Vou virar só mais esses dois aqui. Ó. Nem precisa virar esses dois, gente. Tá muito bom. Vou deixar só mais cinco minutinhos aqui, ó. E... Já tá bom, né. Então é isso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês lá a escada. Tá bom? Pra vocês verem como que ficou o resultado. Oi, gente. Bom dia pra vocês. Ou boa tarde, ou boa noite. Não sei que hora que você vai tá assistindo. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O resultado da escada, tá. Agora vocês vão conseguir entender melhor o que foi feito. Tá batendo um sol aqui, mas eu acho que dá pra vocês verem. Ó, gente. Vocês tão vendo que aqui, ó. Ele igualou, que era mais fundo, né. Então ele igualou aqui, até ali, na rampa pra minha irmã. Ficou bem melhor, gente. E aqui, ó, pessoal. Tá vendo que eu tinha falado pra vocês sobre esse pedaço aqui, ó. Agora ficou bem grandão aqui, ó. Então quando a gente descer aqui, ó. Pode pisar tranquilamente, que não corre o risco de pisar no degrau e cair. Tá vendo? Tá vendo? Ficou muito bom, ó, gente. Os degraus, ó. Não consegui gravar, gente, pra vocês ele concluindo aqui o degrau, os degraus. Porque no celular vocês sabem que tá com a memória limitada. Então eu não consigo gravar vídeos, assim, bem detalhados. Então eu tenho que gravar mais os pedaços, né. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui como que ficou, ó. Vou descendo. E vou retornando aqui, ó. Ó, vou mostrar aqui de baixo pra cima como que ficou. Ali ele esticou até o finalzinho. Falta só ele terminar esse pedacinho aqui que ele vai encher. E ali em cima ele vai fazer, deixar uma parte retinha ali, ó. Vai ficar bom. Aí ficou assim, gente. Tá vendo? Nossa, ficou maravilhoso. Aqui que falta. Ele vai encher e deixar rente aqui, ó. Aí dá pra colocar umas plantinhas aqui, né. Pra deixar bonitinho. Ficou assim. Agora falta revestir, né. E depois que revestir, aí vai ficar bem melhor, né, gente. Então ficou assim nosso degrau. Nossa escada, aliás, né. Ótimo, gente. Maravilhoso. Agora ficou bom pra subir, pra descer. Ficou mais fácil, né. E melhor. Quando a gente vai revestir, vai ficar com a aparência melhor, a estética melhor. Porque assim, só no concreto, né, no reboco, não tem como ficar bom, né. E a gente tá pretendendo revestir também pra poder ficar, durar, né, gente. Mais tempo, porque se ficar só assim no reboco... Ai, cansei. Subi a escada. Se ficar só assim no reboco, conforme vai chovendo, pode abrir buraco. Enfim, acaba dando e ficando a escada. Então a gente vai revestir depois. Mas quando ele for revestir, aqui eu mostro pra vocês também. Eu vou gravando pra vocês também, tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o resultado da nossa escada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem nos comentários aí o que vocês estão achando. Então é isso, gente. Esse foi o resultado. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra quem assistiu até o final. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!